Veja como o mundo é pequeno, olha o destino se entrometendo Adivinha quem tá aqui comigo? Tô aqui na fila da loteria, fazendo uma pezinha pra mudar de vida Mas antes de apostar a sorte me encontrou Papo vai, papo vem, no meio da conversa até chorei Quando ela falou, se depender de mim vai ficar tudo bem Você é uma filha da mãe, da mãe mais perfeita desse mundo Sei que você não quer ficar comigo, mas sua mãe quer ver a gente junto Você é uma filha da mãe, da mãe mais perfeita desse mundo Sei que você não quer ficar comigo, mas sua mãe quer ver a gente junto